É hora do Memória Nacional de hoje, que conta a história de um ator que partiu ainda jovem, né? 58 anos, gente. É verdade. Guilherme Caran lutou muito tempo contra uma doença degenerativa rara que acabou tirando a sua vida no ano passado. E agora, ao relembrar a trajetória do amigo Miguel Falabella, faz uma emocionante homenagem ao artista, né? Exatamente. Com vocês, Guilherme Caran. Filho de Almirante, menino nascido e criado no seio de uma família tradicional, mas com uma alma transgressora de artista. Hoje vamos relembrar, com muita saudade, uma saudade que não cabe no peito, um ator muito querido e, pra mim, a história, um capítulo da minha vida. Guilherme Caran. Ele canta, ele dança, é ator, é um verdadeiro shopping center. Vem aí, Guilherme Caran! É, garoto! Duplo, Guilherme! Duplo, hein, Guilherme? Brincadeira! Guilherme, você começou fazendo o quê? Televisão, rádio, cinema ou...? Foi pelo teatro. Teatro, 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 depois da câmera TV pirata. Nascido em 8 de outubro de 1957, Guilherme sempre foi sensível e atento a tudo que era belo, tendo estudado artes plásticas e arquitetura. Eu era cantor de boate, tudo escondido da minha família, eu estudava arquitetura na faculdade. Você dizia que ia pra casa de um amigo. Exato, não, o negócio é o seguinte, é que eu tranquei a matrícula, não tive coragem de dizer pra minha família que eu tava, que eu tinha saído fora, queria ser ator, queria fazer teatro. Minha família era daquele tipo de princípios morais muito rígidos, não aceitava ideia na época, então eu tranquei a faculdade, mas só contei um ano e meio depois. Bom ator você? Não, eu pegava o dinheiro, botava num banco, não gastei o dinheiro do papai, mas enfim. No entanto, foi no teatro que ele descobriu uma vocação diferente ainda na década de 70. Boa noite senhoras e senhores, é com o maior orgulho que lhes apresentamos daqui, do palco auditório da PRA 9, a sua, a minha, a nossa estação, sob os auspícios de Misty Field, o shampoo perfumado, a grande atração desta noite de gala, a fantástica, maravilhosa Lola Moreno. Já trabalhando como ator, antes da fama, chegou a fazer uns bicos, como professor de inglês, que aliás ele falava perfeitamente. Vamos ensinar, ensinar. Muito frio aqui. Muito frio aqui. Muito frio. Muito refrescante. Muito frio. Muito agradável. Muito agradável. Muito agradável. Muito agradável. Mas não teve jeito, o amor pelas artes cênicas era tanto que ele convenceu a família de que só seria feliz atuando. E das salas de aula para os palcos, acabou aterrissando na telinha em 1984, no papel do divertido Políbio, um guru meio trambiqueiro, na novela Partido Alto. Espera aí, que vai acontecer? Que Deus, ó. Ô, 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 você quer? Quer descer do sofá? Pelo amor de Deus, ó. Mas não pense que Guilherme Caran se contentava em ser apenas ator. Ele também foi responsável por figurinos e cenários expressando sua veia artística de mil maneiras diferentes. Queria mostrar a vocês aqui as Onze Divas, os trabalhos de artes plásticas que eu faço paralelamente. Isso aqui, por exemplo, vocês conhecem a Maria Fernanda Cândido, que é uma mulher linda, maravilhosa. Eu fiz esse quadro inspirado no Andy Warhol, aquele artista pop americano que fez a Marilyn Monroe. Chegou até a participar do clipe da música Ti-Ti-Ti, da banda Metro. Essa galinha de amachata que gerar de nada. Nascurado no que papo de Ti-Ti-Ti. Ti-Ti-Ti. Oh, oh, ti-ti-ti. Essa galinha de amachata que gerar de nada. Nascurado no que papo de Ti-Ti-Ti. Outros trabalhos lutaram, até que em 1988 a TV pirata se transformou num divisor de águas em sua carreira. Ali, entre dezenas de personagens e exercendo um tipo de humor considerado moderno até hoje, ele foi o Zeca Borduada, o apresentador tosco da TV macho. Sete mulher pra mim? Ah, boa noite pessoal aí da Maromba, rapaziada macha do Brasil. Estamos aqui com mais um programa feito pra você, que é macho de verdade. Fez também o bizarro capanga Gronopoulos, que na novelinha Fogo no Rabo mostrou que os esquisitões também amam. Nessa época, Guilherme e eu já havíamos trabalhado juntos no espetáculo Sereias da Zona Sul, que foi um enorme sucesso. Ficou dois anos em cartaz, depois nós fizemos uma longa turnê, viajamos o Brasil inteiro. Eu tenho histórias com o Guilherme maravilhosas. O Guilherme era um companheiro cotidiano de criação, de vida. E eu acho excelente trabalhar com o Caram, porque eu sempre digo que o Caram é como se fosse um vestibular de vida, porque depois de trabalhar com o Caram, você trabalha com qualquer pessoa. Não tem problema. E o ódio dele, o que é isso, Caram? Eu acho que o ódio não existe, na verdade. Eu adoro o Miguel, quando ele está no estado normal, que é muito difícil de acontecer. Enfim, eu tive a honra de ganhar o prêmio Mambembe ao lado dele. Foi maravilhoso, porque nós dois estávamos indicados e a gente foi para a entrega do prêmio dizendo Bom, eles não vão dar nem para mim, nem para você, porque não vai ficar nem bem. Um ganhar e o outro não. E quando abriram o envelope, era um empate. E nós dois ganhamos o prêmio de melhor ator. Tem muitos anos isso. Eu abandonei a arquitetura, porque o meu primeiro projeto... A casa caiu. Enfim, voltando às novelas, ele se destacou em Meu Bem, Meu Mal, como o mordomo Porfírio. Cínico e descarado, o personagem assediava a sua divina mágda, interpretada por Vera Zimmerman. Juntos formavam o núcleo cômico da história e entraram para a galeria de tipos inesquecíveis da TV. Você teve a coragem de recusar um sorvete? Não me amola, Porfírio. É uma pena, assim, eu não vou poder observar a sua língua maravilhosa sorvendo gelado com sensualismo. Que saco! Guilherme Caran foi também o mafioso Héctor, por remolinos em perigosas peruas. E o topetudo bebeto a jato de Explode o Coração. Sabe quando você tem aquela certeza que você vai dar certo, que você vai acontecer? Até como vilão de cinema, ele soube marcar toda uma geração. Afinal, quem não se lembra do terrível Baixo Astral? Destrua todos! Dono de uma voz marcante, o ator deu uma canja na estreia do Domingão do Faustão. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Ó o meu coral, perdidos a tarde! E também caprichou em performances à moda dos grandes musicais. O que que eu fiz? O que você fez? Em 2005, após um traumático assalto que terminou com a morte do taxista que o conduzia, Guilherme Caran ficou muito abalado. Ele já havia, inclusive, começado a apresentar os sintomas de uma grave doença degenerativa que aos poucos o impediria de trabalhar. Sua última aparição na TV foi na novela América como o crôner Geraldito, um papel escrito pela amiga e autora Glória Pérez, como uma homenagem à época em que Guilherme cantava em boate. Em julho do ano passado, ele partiu aos 58 anos após mais de uma década afastada de seu ofício. Deixou como herança uma carreira maravilhosa, além de uma lição de luta e de vida. E por tudo isso que representou para nós a saudade e a voz de Guilherme Caran, aonde ecoar para sempre a memória nacional. Vamos juntos brilhar! Vamos juntos brilhar! Muito bacana. Toda quinta-feira a gente se lambuza de saudade dessas figuras que passam e deixaram o seu brilho eterno aqui nas nossas memórias, né? Muito bacana, parabéns Miguel e toda a produção do Memória Nacional.